Quando os costeiros se reúnem lá no rio Contam histórias e recordos de pescado E a neblina refrescando a nossa alma E lá na água um mergulho de um dourado E os amigos se aproxegam pro galpão Que neste chão de pau a pique cavado As barracas lá na sombra vão surgindo Aos que bem-vindos são bem-vindos pra um costado Barra bonita que é bendita com este rio E os costeiros vão mantendo o irmanado E o dourado dá bem-vindo pra esse povo Juntos de novo pra cantar o nosso lado Barra bonita que é bendita com este rio E os costeiros vão mantendo o irmanado E o dourado dá bem-vindo pra esse povo Juntos de novo pra cantar o nosso lado O Uruguai tem seus mistérios, sua sina E nos ensina o melhor que é pra viver Eu sou posteiro desse rio, sou o guardião A emoção me diz que é assim que deve ser Quando enfim chegar a hora de eu partir Do escurecer levo amigos na lembrança A esperança de um costeiro é assim Deixa pros filhos tradição como herança Barra bonita que é bendita com este rio E os costeiros vão mantendo o irmanado E o dourado dá bem-vindo pra esse povo Junto de novo pra cantar o nosso lado Barra bonita que é bendita com este rio E os costeiros vão mantendo o irmanado E o dourado dá bem-vindo pra esse povo Junto de novo pra cantar o nosso lado Arra bonita que é bendita com este rio Muita vida é bendita com este rio Amém.